Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Eu sei, eu não pertenço a você e nem a ninguém. Você pensou que eu nunca fui capaz, mas aqui estou. E hoje eu sou mais forte do que eu tenho. E nada vai me impedir de seguir a lei. Minha solidão se foi e agora eu sou mais forte. Mais forte do que um dia eu jamais fui. Eu vivia o momento como o vento, eu não pensava em mim. Talvez pensar que eu não consigo, mas você se enganou. Pois hoje eu sou mais forte do que eu tenho. E nada vai me impedir de seguir a lei. Minha solidão se foi e agora eu sou mais forte. Minha solidão se foi e agora eu sou mais forte. Minha solidão se foi e agora eu sou mais forte. Minha solidão se foi e agora eu sou mais forte. Minha solidão se foi e agora eu sou mais forte. Minha solidão se foi e agora eu sou mais forte. Minha solidão se foi e agora eu sou mais forte. Minha solidão se foi e agora eu sou mais forte. Minha solidão se foi e agora eu sou mais forte. Minha solidão se foi e agora eu sou mais forte. Minha solidão se foi e agora eu sou mais forte. É melhor sozinho que acompanhando Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Mais forte do que ontem Nada vai me impedir de seguir além A solidão não vai me vencer Porque eu estou Mais forte do que ontem E nada vai me impedir de seguir além A solidão se foi agora Eu sou eu sou Mais forte do que ontem E nada vai me impedir de seguir além Minha solidão se foi agora Eu sou Mais forte Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo E aí E aí